Sobra, sobra, pai, sobra, pai, sobra Eu vou arrasar, me despedir Vou me jogar por essa vida Eu quero te ganhar, te possuir, te namorar Eita, sua bandida! Tem babado lá E chiclete, aê, e vética Viola do Mupelô, doutor e osmar E voa, dois e euclides da cura! Coisa boa! Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do cabezão O maior trio do planeta Cadê vocês? Isso aí! Faço tudo pra te dar o meu grande amor Vou sacudir toda a poeira do porão Eu balancer a porta do bar Vou assumir! Cadê a minha galera? Um, dois, um, dois, três, dois, três! Quebra, e! Quebra, e! Boa, dois, aê! Quebra, e! Quebra, e! Boa, dois, aê! Quebra, e! Quebra, e! Boa, dois, aê! Quebra, e! Quebra, e! Vem, babá, e! Quebra, e! Quebra, e! A daí, meu careca! Doutor e osmar Do que tu? Vamos decolar Neste avião Sentir o fogo Do dragão O maior trio do planeta Veste, mamãe, vexe, mamãe, vexe Faço tudo pra te dar o meu grande amor Vou sacudir toda a poeira do porão Meu baranque Chegou! Vou subir, ela foi subindo Um, dois, três, 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 três,er Quebra, e! Quebra, e! Boa, dois, aê! Quebra, e! Quebrae, quebrae Quebrae, quebrae, quebrae Quebrae, quebrae O Boa 2 chegou Boa 2 agitou Boa 2 loucou Boa 2 virou Eu queria dizer massa Por isso eu digo que o Boa 2 é massa Nesse momento eu quero ouvir a voz de vocês Desarguntei Quebrae, quebrae Quebra, 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 eu vou a dois Quebra, quebra, eu vou a dois Adeus, calmas pro voador